Três coisas que todo soldado bizonho faz nas Forças Armadas, e eu tô falando isso porque eu não quero que você seja um desses guerreiros, tá? Então, obrigado. Mais um vídeo bizurado pra você. Se você não tá inscrito no canal, se inscreve agora mesmo e já deixa o seu like. Vamos pra mais um vídeo bizurado pra você. E como eu falei, eu não quero que você seja esse soldado aí bizonho, tá? Esse cara que, infelizmente, perde a oportunidade que ele tá tendo de servir as Forças Armadas pra melhorar a vida dele. Afinal de contas, cara, a gente tem que aproveitar as oportunidades que surgem na nossa vida pra que a gente possa construir um futuro melhor. E eu já deixo aqui um detalhe pra você, né? Um ponto importante. Muita gente me pergunta, Thiago, eu quero ser um militar de carreira. É bizu ou não eu servir como um soldado, como um recruta, como um militar temporário? E a minha resposta, já fiz vídeo aqui falando sobre isso também, é não. Não é bizu, você que é homem tem que se alistar. Agora, se o seu objetivo é servir como um soldado temporário, ótimo, beleza. Agora, se o seu objetivo é ser um militar de carreira, passar em um concurso público militar, você precisa dedicar-se a estudar. E o alistamento militar obrigatório, o serviço militar obrigatório, ele vai roubar muito tempo seu, que você poderia estar estudando. Então você vai ter serviço, você vai ter campo, você vai ter instrução. Todo esse tempo que você tá tendo lá, essa experiência, tá? Você não vai estar estudando. Então as chances de você ser aprovado num concurso militar vão ser menores, tá bom? Então por isso que eu não indico servir como um recruta pra quem quer ser uma militar de carreira. Dito isso, a primeira bizonhada, né, que os soldados cometem é justamente não saber qual que é a diferença entre um militar temporário e um militar de carreira. Então o cara entra como um recruta e ele, por falta de conhecimento mesmo, acha que, ah, agora ele tá feito na vida, agora ele vai passar a vida toda nas forças armadas, ele vai seguir carreira, um dia ele vai ser um general. E a gente sabe, né, se você acompanha aqui o canal há muito tempo, que isso não é verdade. Quem ingressa através do alistamento militar obrigatório vai ser um militar temporário, vai passar no máximo oito anos dentro das forças armadas. Então isso vai limitar absurdamente as oportunidades que esse guerreiro pode alcançar. Então ele não vai poder fazer cursos operacionais, por exemplo. Ele não vai poder ser transferido, né, pra outros lugares no Brasil. E ele vai chegar no máximo até terceiro sargento temporário, né. Se o cara for ali pra formação de oficial temporário, aí sim ele vai ser aspirante, segundo tenente, mas ele vai chegar no máximo a primeiro tenente temporário. Vai passar no máximo oito anos dentro das forças armadas, tá. Então não seja um soldado bizonho que acha que entrando no alistamento vai ser um militar de carreira, tá. Não faça isso, tá bom. Você quer ser um militar de carreira, você tem que fazer concursos públicos militares, como o da ESA, como o da SpaceX, inclusive o Elite 1000 te prepara, né, através do nosso curso online, das nossas carreiras militares, para os principais concursos militares das forças armadas, tá bom. Primeiro link aqui na descrição, você pode conhecer o nosso preparatório, que é 100% online e vai te ajudar pra você ser aprovado em um desses concursos. E a segunda bizonhada que você não pode cometer é que tem relação com a primeira, né. O cara acha que é um militar de carreira e aí ele começa a gastar dinheiro, ele começa a acreditar que a vida dele tá feita, né. Então ele compra uma moto, compra um carro, troca de celular, já faz dois filhos, já se separa da mulher dele, já tem que pagar uma PJ. Ele começa a fazer um monte de coisa louca na vida, como se a vida dele tivesse feita, né. Como se, ah, ele não precisasse se preocupar com mais nada, e aí ele começa a cometer um monte de irresponsabilidade. O que eu mais conheço são soldados que o cara entrou no exército, né, com 18 anos, né, como recruta, e ele sai 8 anos depois pior do que quando ele entrou. Então o cara sai endividado, o cara não conseguiu nem tirar uma habilitação muitas vezes, o cara não fez nenhuma faculdade, não fez nenhum curso técnico, não aprendeu nada. Então não seja esse soldado bizonho. Use o tempo que você tá dentro das forças armadas pra você construir um futuro melhor. Seja porque você vai estudar pra fazer um concurso militar, você vai fazer um outro concurso, né. Por exemplo, eu conheço um cara que era soldado, estudou, fez uma faculdade durante o período da lei que tava como soldado, e ele hoje é policial rodoviário federal, né, passou no concurso da PRF enquanto era soldado. Na verdade, ele era cabo. Então, cara, é possível. Use o tempo que você tem a seu favor. Não fique lá passageirando, né, passageiro da agonia, que fica só esperando o tempo passar, reclamando da vida, achando que tá tudo perfeito, maravilhoso. Mas não tá. Você é um militar temporário, você tem oito anos pra fazer a sua vida, pra melhorar a sua vida, utilizando essa oportunidade que você teve. Então, não seja um soldado bizonho e use o tempo do seu serviço a seu favor. E a terceira bizonhada que você não deve fazer, e cara, talvez seja a pior de todas, é o soldado que suja o seu nome. Ou seja, é aquele cara que fica tendo um monte de problema disciplinar, então ele fica dando problema no quartel, ele fica, às vezes ele é punido, às vezes ele é preso, ou ele fica chegando atrasado, ele não cumpre as lições. Isso vai sujar o nome dele. Isso pode, inclusive, em casos mais extremos, fazer com que ele seja expulso das suas armadas a bem da disciplina. E sabe qual que é o problema disso? O grande problema é que você não vai poder mais fazer concursos públicos militares, inclusive concursos policiais. Então, se você for excluído a bem da disciplina, você vai ter esse problema aí com o resto da sua vida, cara. Então, não vale a pena você ficar dando problema. Não vale a pena você ser um cara indisciplinado. Se você está lá, se você é um militar temporário, faça o que eu falei no segundo bisu aqui. Use o seu tempo a seu favor. E sem contar que você vai sujar o seu nome com os outros casos de soldados, com os outros militares ali que moram na cidade. Daqui a pouco, daqui a alguns anos, você vai dar baixa e você vai reencontrar aquele cara que serviu com você. De repente, ele vai ser um cara que poderia te abrir uma oportunidade. Só que aí, o que vai acontecer? Ele vai lembrar de você da época do quartel, que o cara alterado, que devia ser indisciplinado, que devia dando alteração. Então, não suje o seu nome. O brevê mais valioso que a gente tem é o nosso taxa, o nosso nome. Então, se você suja o seu nome, cara, pode ter certeza. Em algum momento, isso vai voltar pra você de forma negativa. Agora, de outro modo, né? De forma contrária. Você é um cara padrão, você é um cara que ajuda os outros, você é um cara pontual, um cara disciplinado. Pode ter certeza. Uma hora ou outra, isso vai voltar em boa forma pra você, tá bom? Então, não suje o seu nome. Não seja um cara lixão, um cara baixo padrão. Porque isso, certamente, vai prejudicar você aí na sua vida. Então, esses três bisus aqui que eu passei pra você, eles são muito importantes. Eu espero que você utilize eles aí no seu tempo, no seu período do serviço militar obrigatório. E caso você não vá na ação militar, não ingresse no serviço militar obrigatório, isso serve também pra você que ingressar em escola de informação das Forças Armadas, tá bom? Então, use isso pra você poder melhorar de vida, utilizar as Forças Armadas como ferramenta pra você poder melhorar de vida. Então, espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você. Não esquece de deixar o seu like, compartilha com outras pessoas também. Um grande abraço, fica com Deus. Fé na missão.